No início do segundo dia do seminário, os participantes conheceram de perto uma prática milenar de meditação e arte marcial, o Tai Chi Chuan. Conhecido como um método alternativo de promoção de saúde, o Tai Chi Chuan se assemelha às práticas integrativas como um recurso complementar à medicina tradicional. O objetivo do seminário, promovido pela Escola do Legislativo, deputado Ulício Mauro da Silveira, é justamente debater estratégias que intensifiquem o uso dessas práticas no Sistema Único de Saúde. Um dos palestrantes do evento, o secretário municipal de saúde de Florianópolis, Daniel Moutinho, afirma que a Prefeitura da capital é uma das que já investem nesse tipo de prática. E ressalta também que o método tem gerado bons resultados para os pacientes. No ano passado, a Secretaria fez mais de 6.500 atividades individuais voltadas para essas práticas. E dentro disso, a gente já conseguiu ainda resultados que são pequenos, porque ainda estamos em fase inicial, mas uma das unidades de saúde que mais realizou atendimentos fez também um estudo comparativo e evidenciou uma redução de cerca de 30% no uso de analgésicos e anti-inflamatórios com a utilização dessas práticas. Outro município brasileiro que tem tido bons resultados com o uso das práticas integrativas e complementares é a cidade de Severiano de Almeida, no Rio Grande do Sul. O coordenador de atenção básica do município, Samuel Romero, apresentou no seminário como a cidade gaúcha tem implantado as práticas integrativas por meio de plantas medicinais, acupuntura e eletroacupuntura. Nós queremos, como projeto, implementar uma nova política, uma política onde as pessoas vejam a saúde como um todo e não simplesmente como uma parte curativa. A gente já passou por uma fase em que o modelo flexneriano era muito presente na comunidade e a partir daí a gente desenvolveu um projeto que se baseasse na humanização, no cuidado, no vínculo, no acolhimento e dentro disso a gente conseguiu então incluir as práticas integrativas e complementares com grande aceitação da população. Além das palestras, tendas de atendimento gratuito foram montadas para oferecer informações ao público do seminário sobre as práticas integrativas e complementares.